É o Biel SF É que essa noite te convido pra dançar Gata de vestido pra me provocar Toda na marquinha, desejo no olhar Tá linda, tá linda É que essa noite só brisa em você Vem pra minha casa, Netflix na TV Quando tô contigo vive intensamente Noite prazerosa pro amor quente Ela vai no espelho, retoca a maquiagem Volta mais linda e o pai sabe Batom marcante, desejo selvagem Olhar quem canta ela tá demais Ela vai no espelho, retoca a maquiagem Volta mais linda e o pai sabe Batom marcante, desejo selvagem Olhar quem canta ela tá demais Seu jeitinho que me conquistou Quando veio me chama de amor Me pede um beijo, amor te desejo Deixa eu sentir seu calor Ela vai no espelho, retoca a maquiagem Volta mais linda e o pai sabe Batom marcante, desejo selvagem Olhar quem canta ela tá demais Ela vai no espelho, retoca a maquiagem Volta mais linda e o pai sabe Batom marcante, desejo selvagem Olhar quem canta ela tá demais Seu jeitinho que me conquistou Quando veio me chamar de amor Seu jeitinho que me conquistou Me pede um beijo, amor te desejo Deixa eu sentir seu calor Seu jeitinho que me conquistou Seu jeitinho que me conquistou Quando veio me chamar de amor Me pede um beijo, amor te desejo Deixa eu sentir seu calor Ela vai no espelho, retoca a maquiagem Volta mais linda e o pai sabe Batom marcante, desejo selvagem Olhar quem canta ela tá demais